Subscreve-te ao meu canal! Como é que é pessoal daqui a carregado 22 para mais um vídeo no servidor impéria O servidor português Se vocês estão mal já podem ter reparado Temos aqui uma agarradinha O agarrado ficou a nível 20 tal Não interessa Isto é simples minha gente Isto é nível 30, segundo avião A seguir nível 30, 35 vocês vêm aqui para o tuimpo Esqueçam as metings do Volvo As de 45, esqueçam Vocês vêm para aqui para as metings do tuimpo e é sempre a bomba até nível 55 Queria chamar para ajudar E ela já está aqui em nível 30 Já tem aqui algumas coisas novas Como vocês já podem ter reparado está bem Já tem algumas dicas aqui sobre o servidor Vai tudo para aqui Abudetes, tudo, 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 tudo Você tem aqui essa setinha aqui que é A tua vista, os aventários Pedras tudo aqui Foi tudo aqui que eu tive ó Vou dar mais 3 Mais 3 Mais 3 Mais 3 Mais 3 Mais 3 A pedras para ambos Pedras para os cubos Para as espadas É Material aí é dar com um pau Estão ver aqui o Do Do Ou para equipes Estão ver isto aqui é sempre abrir meus amigos Não há que saber Estão ver Tentado aqui Vou dar aqui até nível 55 de monos Ia sempre a partir metings Sempre, 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 sempre Temos nível 55 depois Há de saber o que é que se vai fazer Ainda não sei Tem aqui os seus mini Que dá as cenas para equipes depois posso jogar para equipes, supostamente para os momentos que eu tenho que estar aqui a ver, estão a ver, acima para aqui, sai tudo daqui, e se por acaso a porra fica aqui tudo organizado, é bem porra, bem bacana, isto é que os suites estão mandando para pôr extras, fui buscar esse que tem monstros, 3 de monstros, mas já acho que a poupa não esquecemente é melhor que poupa, cofre de treinamento a bifes, já tinha dito isso no último vídeo, pacote de refunição, não sei ainda o que é, mas supostamente, deixe-me ver, quando tenho, aumento de joalharia, osso de escoveto, ok, vem para aqui, mas se eu só drop em aqui, ele é só nível 50, olha, para acaso o escritor está bem fixe, vou voltar para aqui, eu vou falar aqui com os donos, ver se a gente tem alguma parceria, alguma coisa, para ajudar mais o canal ainda, olha, ela está no bom caminho, mas é sempre bom ter mais uma ajuda, vamos aqui ver, tinha aqui supostamente o líder, mas deve ter acabado, deixa-me ver se tem aqui algum que tem para pôr, só pôr, eu para andar a chamar, tem aqui esses cofres ainda que ainda sei o que é que se dá, cofre de dobro, cofre de madeira, cofre de amestia, e tem uma vaga ideia cá para mim isto é da, é pessoal, isso para o para equipos aqui é bem fixe, mas mesmo fixe, vocês que acreditam, é mesmo fixe, já tive uma lua mais sete, mais alto e ela veio para aqui na chamar até, para mais duas, é bem fixe, mas pronto, já é o que se está, estou aqui só ocupar para nível 55, aqui as duas chamam, está bem, alguém merece, coitada, é uma vítima violante, nunca tenho sorte a nada, mas pronto, caso temos dois has ограничen, Ai oi, ou oi, ou oi, que é isso tanto que quem sabe que muita gente seja com regra aquiificación. Música dos anos 2000, cuidando de meio tempo não é, então tem que ser Música dos anos 2000. Que商am a alas, vocês podem crescer nada alças, criar uma chama, ajuda muito muito mesmo, vocês acreditam que ajuda mesmo, e nada, na Americana kävelmente não, e o meu super-preferido Sparking e eu venho para aqui e é que tem-me aqui umas dicas a mim deu no vídeo deu e como estou sempre para seguir isso assim para da calvada ao chamar já passou para o meu 39 já é bom estou sempre para seguir porque eu tenho bastante informação agora estou aqui mas isso futuramente ataque triplo, espada retrativa, investida, força vitel está tudo aqui para ordem alma de louco, vocês ficam isto tudo aqui suposto também para cá está bem perreiro quanto calhar eu ia chamar os zonzis é aproveitei meus amigos espadaçar, para cá está bem perreiro gosto gosto não é assim a dizer que jogue farta, ainda saí para a frente como é que vai a ser mas aqui por enquanto para que é que tenham visto os outros youtubers está bem o sofredor para casa até está bem topo mas é que o chat chat mas está até fixe eu gosto onde é que mais uns buffzinhos aqui ó ao nosso my friend agarrado como é que é aqui diz aqui a escola tá bom mas assim está aqui é para casar vai ficar assim aqui no sonho para acaso não tem muita gente a jogar mas e se costuma ter bastante gente aqui está há muita gente para aqui para tratar de mal, vocês estão vendo tem pedras de tanto médio para o escudo ah mas é é carradas mesmo vocês não tem som tem mesmo carradas de material para aqui o que que acho que é é ponte na alheia também vão ter essas coisas esses chicos espertos desistem né porque não ia estar aqui a mamã eu estou aqui a dormir uma frente tem muitos que gostam de jogar com linha A e não gostam nunca gostei joguei uma vez já acho que queria um personagem o servidor qualquer que não se quer muito porque é assim servidores de meting é comum joguei uma vez nunca mais joguei com linha A eu dizem que é bom ah mas o meting sempre foi e sempre vai ser as comunidades principais a continuação do MPT é porrro quando tem aqui coisas novas acho ainda vi aqui foi acho que é preciso garimpar tá bom acho não tenho certeza mas acho que é preciso garimpar o que é que passou aqui com a minha pesquinha man então ah acho que tem uma coisa nova dos anos 2000 as músicas são sempre as mesmas vamo 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 v e aí aí que já foste já foste fala não é tão mágico tá tudo desgraçado tá tudo desgraçado daqui a por causa eu estou com isso cheia até não perder mais e agora deixa-me aqui vir a chamar é uma raiva agora a hora a hora que é bom eu vi o youtuber já foi aqui sobre os anéis de lúcia que vocês vão entregar ideosa depois ela estava ah grande bug os anéis desapareceu vocês vão trocar aqui os anéis de lúcia e delza e ela troca um bônus xp muito foi que eu percebi monstro forte contra monstros ainda sei mas ah carma tá bom agora ainda percebi muito bem ainda eu tenho que pesquisar um bocadinho para cortar o sparking e aí peço desculpa como é que ele faz porque eu não há só vê aí o seu de uma fio rosa isto é só se saudar é pertinível a 50 vocês podem ser droga estou partitiva malé não estou acostumado com essa viva mas tem que ser agora eu consigo fazer as 2 metros aqui e ali portanto supostamente se aparecer aqui gente é bicho morreu há 200 de clubes não sei se este é mais de 9 supostamente outro está bem vocês comprem na vossa na vendedora de armaduras está lá vocês toquem no botão acostumatável vocês tem um outro lado cliquem e aparecem os suínos mais pretas está a puxar daqui de equipes porquê haviam se eu comprei mais setuais e já tenho tipo azul e legal grande bosta mas enfim vou meter aqui blobs outra vez ah pessoal isto aqui por enquanto é só mesmo assim não há cá não há não há não há não há um que tem 22 kk e a chamã tem 6 não sei que mais para cima seja muito mais faç se eu tenho a passar de nível não se quer dizer por isso se eu tenho mas para cima pode ser que seja mais fácil mas por enquanto está bem o chefe Se bem é um chefe Não sei como é que vai ser Posso ter medo mais para frente é capaz de dar Mais ou com o Yank mais ou alguma coisa Quem é que é que ouvi anúncios agora esta hora Oh mãe querida Nem queria Nem queria minha gente Por enquanto aqui vocês vão um ponto sempre aqui Alguém está a fazer aqui no Y55 Vou chamar para aí nível 40 Já estou Não sei eu vou ficar até o Y55 Vou ver a tanta que a chamam vai Depois então expor a outros mapas Vê Vê o que é que a gente pode ver mais Aqui eu já vejo pessoal aí nível máximo Se o poder está aberto sei lá 2 manas 3 manas Eu tenho pessoal nível máximo Então para um tem como é que é Como é que não é Mais que estão 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 Enfim Muito dinheiro investido Muito dinheiro investido Estou aqui a reparar que a chamam É interessante que ela não tem um livro Que seja Para ela ver É tudo dos outros menos ela Enfim Deixe-me cá ver aqui só quanto tempo está aqui já o vídeo E agora 12 minutos É É um bom vídeo É um bom vídeo Apesar de um gajo Passo aqui 12 minutos a falar rápido Rapidinho Rapidinho Vim Rápido Não se calhar para explicar muita coisa Também não posso explicar muitas coisas que ainda sei Vou continuar aqui Como eu já tinha dito Criei a Shaman Eu vou criar a Guild A Source É sempre a Source A minha Guild A ver se eu apanho o Sparking A ver se eu entro para a Guild Deu ou vem para mim Estou só para ter a meta e para lhe despedir a malta E este foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de deixar aquele megabikezão que ajuda muitos ao canal, subscrever-se nas vossas redes sociais, partilhar e divulgar, sorry, divulgar. Bem pessoal, este foi o vídeo aqui do agarrado em 22 com o novo servidor Imperia, espero que tenham gostado e... Xau aí chavals. Subscreve-se ao meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho